e agora na liberdade a mensagem do dia. Mensagem do dia. Todos nós já tivemos de uma maneira ou de outra experiências difíceis na vida. Isso faz parte da nossa viagem por esta terra e embora muitas vezes pensamos que as coisas podiam ter acontecido de outra maneira, o fato é que nunca podemos mudar nosso passado. Por outro lado, é uma mentira pensar que tudo que nos acontece tem o seu lado bom. Existem coisas que deixam marcas muito difíceis de superar, feridas que sangram muito. Como então nos livrarmos de nossas experiências amargas? Só existe uma maneira, vivendo o presente. entendo que embora não possamos mudar o passado, podemos mudar a próxima hora, o que acontecerá durante o dia, as decisões a serem tomadas antes de dormir. Como diz o velho provérbio hip, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Pense nisso e procure ser feliz, porque eu continuo acreditando muito em você. liberdade, mensagem do dia. Mensagem do dia.